Olá, pessoal! Tudo bem? Hoje a gente vai falar de um assunto bastante interessante. A escritora, tradutora e colunista Lia Luft fala da culpa como uma mochila de tijolos bem pesada que impede as pessoas de serem felizes por não se considerarem merecedoras de alegria. Mas aí, eu, de minha parte, pergunto, ora, você pode escolher carregar essa mochila e ir retirando dela os tijolos, esvaziando-a aos poucos, ou você pode colocá-la no chão e dizer, chega, basta de carregar tanto peso. Você pode mudar essa situação por meio de buscar entender a raiz da culpa e eliminar a culpa por meio de ressignificação, que a gente já falou, por meio de uma reprogramação mental. Isso é possível. Você fez de propósito algo de que você se arrependeu e por isso você sente culpa? Você acha que errou? Não é nada agradável sentir remorso por ter causado uma ofensa ou um dano a uma pessoa. Mas eu te pergunto, quem nunca, quem nunca errou? Adianta guardar isso dentro de você? Aqui dentro. Só vai fermentar e fazer mal para a sua saúde emocional, para a sua saúde física. Não é verdade? Em vez de buscar a solução, a culpa impede que a gente se responsabilize pelo erro. Ela funciona como uma autopunição que nunca termina. A gente acaba aprendendo a conviver com a dor da culpa. Para aliviar essa culpa, primeiro, é preciso perdoar-se. Nós somos humanos. Muitas vezes agimos impulsivamente, não aprendemos a ter efetivo controle sobre nossas emoções. Não dá para filtrar. Quando a gente viu, já foi. É nosso instinto emocional que age muito mais rápido do que a nossa razão. Então, o jeito é agir de que maneira? Tomando a iniciativa de dizer isto, para a pessoa, desculpa, foi mais rápido que eu, foi mais forte do que eu. Peça perdão. É melhor do que carregar o peso da culpa. Dói menos, é mais fácil, é grandioso. O resultado será eficiente e gratificante. Pode crer. Tente e você vai se libertar dessa cadeia emocional. Pensa nisso. Um abraço. Obrigada por estar comigo. E até sempre.